Calma, calma amor, relaxou, não precisa se estressar O que que cê quer eu te dou, pede que eu vou buscar E o bim já quer, se nóis se pega gostoso Então é hoje, é hoje que não vai ser Calma amor, relaxou, não precisa se estressar O que que cê quer eu te dou, pede que eu vou buscar E o bim pra que, se nóis se pega gostoso Mais gente, hoje que não vai citar de novo Vida baló, com certeza vou levar pra Bolivar Ela ta vale uma gostosa, oh 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 E eu só quero mais E elas sabem que no porta luva da nave tem doce tem bala no Skank SMS Por isso me ligo aqui dia e noite querendo me ver, querendo fode E na mozada, barada e safada sempre que me vê me pede fazer Muitos cheirosos, uma esposa Uma luta latinha, um ch場 da merda deixa acontecer E ela bagunica no porta da luva, na nave tem doce, tem baixa perendê Por isso me liga de dia e de noite, querendo me ver Bel know, Marina inclusa da garota, safa que sempre me vê me pede prazer Muitos cheirosos, uma esposa Uma luta latinha, um ch場 da merda deixa acontecer Calma amor, relaxou, não precisa se estressar O que cê quer de dor, pede que eu vou buscar Ciumbe pra quê? Se nós se pega gostoso Então é hoje, hoje que não vai sentar Calma amor, relaxou, não vai se estressar O que cê quer do povo? Pega o que eu vou buscar Ciumbe pra quê? Se nós se pega gostoso Então é hoje, hoje que não vai sentar De novo, na balbada Com certeza vou levar pra boletar Ela tava gostosa E eu só quero ver te rar